Fala meu povo, meu povo Pedro abrindo mais um vídeo, aonde, 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 aqui no nosso canal estou aqui no parque de Cajueiro Seco, no bairro de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes e hoje o Pedrinho vai trazer vocês aqui para que, Pedro fala para mim, explica Pedro para que vocês vejam as ruas de Prazeres, mas principalmente vou levar vocês para dar uma volta aqui nesse parque aqui de Prazeres, que foi um parque que aí não é muito antigo não, sabe galera? se muito tiver tem mais ou menos 10 anos, assim eu acho que tem 10 anos, mas eu acho que ainda tem muito menos então para que vocês vejam que aqui em Jaboatão também tem muitos cantos bacanas e além de eu mostrar aqui o parque, a gente vai dar umas voltas aí nas ruas mais perigosas de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes então vira ali Pedro que eu quero ver a frente e quero ver o que tem de interessante nesse bairro então vocês vão ver agora na partir deste vídeo do teu canal Coisa de Recife o topado, o testado e o aprovado, então vira aí Pedro que a frente é para ali garotinho então aqui é esse parque aqui bem massa galerinha, bem bacana, vamos dar uma volta aqui aqui para que vocês entendam é o parque de Prazeres, sabe galerinha? Jaboatão dos Guararapes então meu povo, esse parque é um parque muito bacana que fizeram aqui para as pessoas da periferia daqui de Prazeres, então é um parque bem massa que se você olhar e imaginar que esse parque é de periferia e tem tantas coisas boas, tantas coisas bacanas que vocês vão ver ainda lá na frente então é um parque bem massa que a maioria das periferias daqui sabe meu povo vem tudo para cá tipo caminhar, fazer um bocado de coisa e nesse final de semana aqui nesse parque aqui vai ter aquele evento de motoqueiro, sabe galerinha? Então vem motoqueiro do Brasil e do mundo com aquelas motos tipo bem potente, bem massa e está montando ali a estrutura, caramba os caras estão trabalhando na noite em todo vapor e aqui tem um monte de motoqueiro meu povo, que vão tudo fazer, que faz participação do evento então até perguntar, ô meu amigo boa noite, o evento que vai ter de motocross de vocês aqui vai ser quando? para que as pessoas daqui de Recife fiquem sabendo, quinta, sexta e sábado, como é o nome do evento mesmo que tem todo ano? Jaboatão Motofest, né? Obrigado aí, boa noite meu irmão então galerinha, valeu, então Jaboatão Motofest, galerinha, vai ter aí ó, é sexta, sábado e domingo então as pessoas estão montando as estruturas, amanhã eu acho, esses banheiros aí eles vão botar em outro lugar não sei se vai ser aí, então vai ser um evento bem bacana que sempre tem, sabe meu povo? todo ano tem caramba, tem paraformalha pra caramba, velho aqui chegando, isso aqui é tudo as madeiras do palco, sabe meu povo? então tá tudo aí, já estão montando pra que daqui sexta, sábado e domingo esteja pronto então meu povo, isso aqui é o parque de prazeres, velho, é um parque bem bacana, bem massa que vale a pena pra caramba, velho, essa aqui é a verdade por conta de que, Pedro? Por conta de que, Pedro? por conta que o parque é massa, galerinha, então tem diversas estruturas aqui bem bacana, que vai valer a pena pra caramba é por conta que choveu, sabe meu povo? Choveu quase nesse instante então eu acho que algumas pessoas que estavam aqui, velho pode dizer que o chão ainda tá molhado, ó então algumas pessoas que estavam aqui, eu acho que foram-se embora sempre eu falo pra vocês, meu povo, que independente de Recife, Jaboatão, Olinda qualquer município do nosso estado de Pernambuco sempre vai ter essas academias do bairro aqui, ó, velho eu vou dizer pra vocês, vissem essa estrutura aqui desse parque aqui, velho se você olhar e imaginar que esse parque não fica muito localizado na periferia ele fica rodeado de BR, ó, galerinha é BR de um lado e BR do outro e você vê um parque desse aqui bem massa, velho bem bacana, essa academia, ó essa academia como é que faz pra se inscrever, Pedro? meu povo, aí é só vocês trazerem a identidade, sabe, galerinha? trazendo a identidade, vocês aí se cadastram e toda noite, toda manhã, você pode ter essa possibilidade de fazer, tipo uma academia sem precisar pagar 0800 então o parque aqui é bem bacana, sabe, meu povo? pra que vocês entendam, é um parque bem massa, bem amplo tem pista, a pista de bicicleta, a pista pras pessoas correrem é uma pista bem lisa, assim, eu já vi parque por aqui que não tem uma pista dessa aqui que a gente tá vendo não, velho ó por aí, galerinha, parece uma um tapete, é tão lisa que vocês têm nem ideia, e além disso, é bem pintadinha, velho e aqui fizeram a passarela, essa passarela aí que aqui tinha muito acidente, sabe, meu povo? é, de batida, assim, de pessoas e tal a Coca-Cola é aí, ó, desse lado aí já é a Coca-Cola então tinha muito batida, aí as pessoas fizeram essa passarela aí, ó caramba, a passarela é grande pra caramba, meu povo então, tudo isso aqui, boa noite, senhoras então, pra que vocês entendam, galerinha tem uma estrutura, uma imensa estrutura aqui, ó tem esse campo de areia aqui que eu tô vendo que não tem ninguém jogando bola tem umas garotas ali jogando vamos ali dar uma voltinha, meu povo, dar uma olhadinha tipo, um batalhão, uma curiosidade bem massa é, dessa atividade aí que as piratas tão jogando aqui pra que vocês entendam, as piratas tão jogando é, futebol de quadra, sabe, galerinha? assim, hoje em dia, meu povo, pra que vocês dá, meu pior, hoje em dia, meu povo pra que vocês entendam, geralmente é, de vez em quando, assim em algumas quadras daqui de Recife sempre tem, assim, uma equipe de futebol feminina jogando bola, ó caramba, é muito massa aqui, velho caramba, as piratas jogam pra caramba, velho as piratas jogam pra caramba vamos votar, meu povo que assim, o intuito aqui é só vocês dar um giro aqui ver como é a estrutura todinha dá, meu pirata dá, vê a estrutura todinha, meu povo daqui, vou falar pra vocês assim, não perde pra os parques da classe rica, não, velho pois vocês vão ter essa quadra aí bem bacana aí, ó e a quadra é lisa também assim como esse piso aqui, ó, galerinha então tem essa quadra aí, ó e tem um campão ali bem massa de só site, ó como assim, velho, daqueles campos de gramado artificial e essa estrutura aqui, ó que vocês tão vendo essa parede, ó é tudo arquibancada pra as pessoas ficarem ali, ó assistindo o jogo vendo as pessoas jogando bola tem quadra de basquete caramba aqui, é grande pra caramba, velho tem uma quadra de basquete aí, ó bem ampla também pros pirra brincar de basquete os que gostam, né então vamos dar uma volta no parque por conta que a gente ainda vai andar pelas ruas mais perigosa de Recife de Recife não, né de Jaboatão ó, meu povo, eu nem sabia que tinha, ó tem uma pista também de atletismo aqui de cross, ó caramba assim, aqui em Recife só tem uma pista dessa aqui só tinha no parque da Jaqueira mas aqui tem uma também, ó assim, se eu se brincar ainda é maior do que é do parque da Jaqueira, velho caramba, o parque é muito massa, velho muito limpo o que tá me chamando atenção aqui é que ele é limpo, sabe, meu povo assim, a gente, como não se fala em parque público é, a gente já pensa que vai tá aquela gazarra, né aqueles maltratos não, galerinha tá limpo pra caramba, velho você não vê uma sujeira e detalhe, meu povo as gramas, tudo é, tudo como é que se diz, podadinha bem na medida tá tudo caprichado, velho assim, se você olhar que é um parque que já tem quase uns 10 anos e tá com essa estrutura todinha aqui bem preservada então, vou falar uma coisa viu, é o a pessoa que idealizou isso aqui não sei se foi prefeito ou não sei o que foi que fez mas assim, tá de parabéns, velho por conta de quê, Pedro? por conta de quê? olha a quadra que a gente passou ali do outro lado olha a quadra, galerinha quadrinha massa de só site, velho caramba tem segurança aqui tudo a GCM tem dois caminhões da GCM aí que tem aquelas câmeras dá, meu piá, tamo junto e tem aquelas câmeras de monitoramento então, é um canto bem bacana vê-se, meu povo ô, Pedro vira aí, Pedro fala pra mim ô, Pedro é muito longe de Recife falo pra vocês que não é não, galerinha se vocês imaginarem tá, meu piá tamo junto só de vocês imaginarem que a gente tá mais ou menos o quê? 10 minutos do aeroporto de Recife pra que vocês entendam isso aqui é bem próximo, galerinha do aeroporto de Recife é um parque bem bacana e ali, ó os carros que vêm da BR que vai pegar ali vai pegar Recife vai pegar ali a BR-101 tem que passar nessa BR aí, ó aí, então, meu povo fizeram essa passarela aí por conta disso tinha muitos acidentes aí, aqui sempre, sempre o carro pegava uma canelinha de alguém sabe, meu povo então as pessoas começaram a reivindicar e pedir pra que fizesse essa passarela aí pra que as pessoas passem, né de um lado pro outro sem se aperrear com nada então, tudo isso aqui é o parque o parque é grande pra Dedéu, velho essa que é a verdade que parque grande lindo bem cuidado posso falar pra vocês que é um parque bem cuidado então, algumas pessoas vira aí, Pedro algumas pessoas que assistem assistem os vídeos daqui de Recife Jaboatão daqui de Pernambuque pensa que as coisas aqui é escolhambada, galerinha vou falar pra vocês em alguns cantos possa ser que seja mas assim, ainda não cheguei mas assim, todos os cantos que eu ando eu não falo por boca não velho eu mostro os vídeos pra que vocês aí tirem a sua conclusão das coisas então este parque aqui é topado testado e aprovado falo pra vocês que vale muito a pena vale mesmo, galerinha então, é um parque bem massa e agora, meu povo a gente vai se embora por conta que agora a gente vai andar pelas ruas daqui de Recife daqui de Jaboatão dos Guararapes será, meu povo que as ruas daqui é perigosa assim como muitas pessoas falam meu povo se é ou não sei sabe, galerinha se é teu amigo Pedro não sabe teu amigo Pedro gosta de sentir na pele se é ou não, galerinha eu não vou pela influência de A nem de B teu amigo Pedro gosta de conferir as coisas pra ver se é isso mesmo que algumas pessoas falam sabe, meu povo mas assim a conclusão que eu tô tirando daqui é que vocês possam perceber que vem jovem vem adolescente vem senhores vem família então não é um parque que assim que vem de todo tipo de pessoas e assim eu não achei pela minha impressão que eu tô tirando aqui agora que não é um parque perigoso não, galerinha então é um parquinho bem massa bem preservado vocês olham ali viu eu virei a câmera pra vocês ver tem ali dois micro-ondibus da CGM que é a segurança patrimonial daqui sabe, meu povo então faz com que você fique aqui nesse ambiente tipo despreocupado de tudo sabe então esse tipo de coisas que faz como muitas pessoas vem pra cá tipo pra ficar ali jogando bola pra ficar um pouco ali conversando trocando umas ideias fazendo uma malhação bem bacana outros já vem pra tipo fazer uma gazarra brincar sabe meu povo e além disso uma coisa que eu gosto de falar e eu gosto de chamar atenção é por conta disso e você olhar sabe meu povo essas estruturas assim que fazem próximo de periferia é bom por conta de que Pedro? porque tira muitos jovens das ruas muitos jovens que queriam jogar bola na sua rua de barro eles vão ter o privilégio de brincar no canto tipo preservado que numa periferia meu povo é carro pra lá carro pra cá moto alguma passa virada no xerém e quando faz essas estruturas assim pra que vocês entendam é tira muitos 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 jovens da rua então é um ponto positivo que o amigo Pedro sempre gosta de assim quando tem um ponto positivo galerinha sempre eu falo sempre eu eu exoto sabe meu povo mas assim quando não tem também galerinha Pedro também vai falar se não tem ou se tem então meu povo aqui é um terminal de ônibus daqui de prazeres que fica bem próximo aqui o parque é ali e o terminal de ônibus aqui vamos lá no terminal de ônibus galerinha ver se tá muito movimentado vou trazer vocês aqui pra que vocês entendam como é é um terminal de ônibus daqui de recife então o terminal é assim meu povo aqui os terminals assim dependendo de alguns estados do Brasil é grande pra caramba aqui onde fica os ônibus pra quê Pedro pra descansar descansar o motor então fica aí e aqui fica aí as terminal de ônibus então tudo isso aí onde tem esses ferros azul é tudo é um bairro sabe galerinha pronto aqui é um bairro onde essa senhora tá aí que eu vou até ver ali que bairro é esse é Tancredo Neve é circular galerinha isso aí vai pra cidade do recife então pra que vocês entendam como é a estrutura dos ônibus daqui da minha capital pernambucana aqui é meu povo é onde tem esses restaurantezinhos aqui ó as pessoas ali comem uma coxinha uma guaraná e tal sempre tem policial como vocês tão vendo esses dois aí então é uma coisa que a pessoa pega um ônibus aqui tipo de boinha sem aquele estresse de nada então facilita pra caramba quando você mora num estado sabe meu povo que tem é o terminal e tem policiamento faz com que muitas pessoas perca esse medo esse receio de estar em certos tipos de terminal então ali é meu povo do outro lado ali é o metrô de recife onde pega os metrô tudo ali é metrô mas assim tem a passarela ali por cima que as pessoas descem daqui e as pessoas daqui passam pro outro lado do metrô então tudo isso aqui é parada de ônibus então pra que vocês já entendam muitos de vocês que assistem os vídeos não são de recife muitos são de recife que moram em diversas capitais do Brasil aí espalhada aí então tem o que aí tem o que pra comer aí minha amiga tem cachorro quanto é o cachorro 5 reais mas é filé mesmo bota um pra mim aí deixa eu pegar aqui um cachorro quente aqui galerinha que eu batei uma fome do caramba aqui agora não sei nem que hora a gente vai chegar em casa deixa eu ver aqui se tem deixa eu ver logo se tem o biricutica aqui né será se tem eu acho que tem galera o movimento está fraco aqui aqui não está mesmo não tá 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 tem tem as outras loucuras tem as outras loucuras tá vindo agora não estou mesmo tira tira daqui meu brother pega aí pega aí se eu te batei hein peraí galerinha vou pegar aqui um cachorro quente que a gente vai pra longe vai vai A gente vai pegar um cachorro-quente aqui bem bacana, eu tô com fome, sabe meu povo? Assim, eu cheguei naquela, do vídeo agora da, que a gente fez, então, não deu nem tempo de eu tomar café em casa. Esse negócio de Pix é chato pra caramba, ontem mesmo saiu do ar, passou quase o dia todinho, meu irmão, meu irmão, fui pra todo canto, pensava que era o Pix, mas ela não tinha saído do ar. Foi gerar ontem, porque, né, negócio de internet, foi gerar ontem. Mas não foi questão de internet não, foi, caiu, deu um apagão mesmo na caixa. Bota tudo, meu irmão. E o Pix tava pegando ontem, nem outro. Só, 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 acho que cartão, acho que, só consegui atirar. Obrigado aí, Galegão, valeu, minha amiga. Pode deixar assim mesmo, minha amiga, que eu vou ter o desenrolo. Valeu, meu bro. Valeu mesmo. Vamos pra ali, galerinha. Valeu aí. Eu cantei aí e comei agora, meu pô, tô com uma fome do caramba, meu irmão. O Palavra tá rindo pra caramba, pra pedalar, velho. Tá batando, né? Caramba, ela botou muito, muito, muita verdura, viu? Me melei todinho, ó, velho. Caramba. Eu sou muito desajeitado, velho, pra comer. Tá, velho, cachorro-quente de 5 conto. Tá gostosinho. Hum. Bem massa. E o Guaraná, Pedro? Quero que ele é Guaraná, não, galera. Aumentou, aumentou. Aumentou. Caramba. Então, meu povo, barriga cheia, agora pedinho. Vai-se embora. Então, daqui, galerinha, a gente saiu daqui do... Onde fica aqui o terminal de ônibus. Agora, vamos embora. Por conta que agora, a gente vai-se embora, dando umas voltas nas ruas. Assim, o cachorro-quente, Pedro, como é que tá? Meu povo, dava pra comer sossegado, sabe, galerinha? Dá pra comer sossegado, assim, eu já comi cachorro-quente. De 5 reais, ruim pra caramba, velho. Esse daí, tava bem temperadinho. Assim, não tava muito salgado, tava no ponto certo. Bem bacana, bem gostoso. E agora, a gente vai-se embora, meu povo. Vamos embora, galerinha. Que agora, a gente vai andar pelas ruas daqui, que você acha uma fala que é perigosa pra caramba. E se é perigosa, a pedinho vai agora dar umas voltas. Assim, o intuito, sabe, meu povo? Que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, velho. É assim, ó, galerinha. Vira aí, Pedro, ligeirinho. É assim, ó, meu povo. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, assim, à noite, sabe? Pra falar pra vocês e mostrar pra vocês que a gente vive traumatizado, galerinha. Principalmente pelos canais de televisão, velho. Que ficam falando, metralhando a nossa cabeça em dizeres que a violência tá tomando conta de tudo, sabe, meu povo? Mas assim, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo pra mostrar pra vocês, galerinha, que violência existe. Sempre existiu. Desde quando existe mundo, sabe, meu povo? Mas assim, que não tá esse bicho papão também, não, galerinha. Então, sempre, eu faço esse tipo de vídeo. Principalmente à noite, velho. As pessoas. Agora sim, sabe, meu povo? É bairro, caramba. Vai que a gente vai pegar um ônibus. E agora, e agora? Cabe o ciclado aí. É eu. Então, meu povo, pra que vocês entendam, velho. Eu faço esse tipo de comparação. Pra que vocês vejam aí, na realidade, se é esse bicho papão mesmo. Que as pessoas falam aí nas mídias sociais. Ou se não é, galerinha. Agora sim. É, a gente também, vocês tem que ver também, né, meu povo? Que, assim, onde a gente anda, galerinha. As pessoas dizem que essas ruas, assim, é violentas. É por conta de quê, Pedro? Por conta de assaltos, tipo, essas coisas, sabe, meu povo? Mas, assim, eu, graças a Deus, velho, eu ando pelas ruas daqui de Recife, Jaboatão. Qualquer rua, meu povo, eu ando, qualquer hora da noite. Inclusive, pra que você dizer assim, ó. Pra que você parar aqui, meu brother? Pra que você dizer assim, ó. Ah, Pedro. Tu também quer andar na rua de seis horas da noite, Pedro. Meu povo. Pra que vocês entendam a hora aí, ó, galerinha. É, nove e vinte, é, nove e quarenta e pouco, galerinha. Então, é, quase dez horas da noite. Assim, não tem desculpa de vocês dizer que eu tô andando cedo nas ruas. É tarde. Então, assim, também não é tão tarde, mas é tarde. Então, mas, assim, mesmo independente de hora, de qualquer hora, eu vim aqui de qualquer hora, de qualquer jeito, meu povo. Se eu quiser fazer um vídeo em qualquer canto, de qualquer hora, Pedro faz do mesmo jeito, velho. Pois, já mostrei pra vocês que eu fui lá no Recife. Centro do Recife, que é o foco, velho. Lá no Recifão da gente. É o foco de quê, Pedro? De malandragem, moradores de rua. Um bocado de coisas que faz com que as pessoas andem com medo pra caramba. E, além disso, muitas pessoas que andam no centro da cidade à noite, andam tudo com faca, viu, galerinha. É, não, Pedro. Não é, Pedro. É, meu povo, então. Mas, mesmo assim, eu, às vezes, vou pro lado de lá pra que vocês entendam. Pra que vocês vejam a realidade que não é também esse bicho papão, não, sabe, meu povo. Que as pessoas falam, não, velho. Então, aqui, pra que vocês fiquem localizados. A gente tá já chegando aí no viaduto de prazeres, ó. A gente veio lá daquele parque lá. Que ele fica mais ou menos, pra que vocês entendam, de frente à Coca-Cola. Sabe, meu povo, quem é de Recife, sabe onde é que fica a Coca-Cola de prazeres. Então, aquele parque que a gente veio de lá, o terminal de ônibus, fica praticamente de frente à Coca-Cola, viu. Então, além disso, meu povo, que eu vou falar pra vocês, o bom daqui de Recife, galerinha, independente de outras cidades do Brasil, é que as lâmpadas daqui, que eu já vi em alguns vídeos. Não fui, mas eu consigo falar pra vocês, que eu já vi em alguns vídeos, que em algum estado do Brasil, as pessoas têm ainda aquelas lâmpadas da Mercúrio, velho. Então, aquelas lâmpadas ali não clareia nada, sabe, galerinha. Faz com que só as ruas fiquem mais desertas, mais escuras. Mas aqui no nosso Recifão, galerinha, as lâmpadas daqui é tudo de LED, velho. Então, faz com que as ruas do Recife, as ruas de qualquer município daqui próximo, as ruas fiquem tudo assim, ó, meu povo. Claro, claro mesmo, isso aí é o viaduto de prazeres, ó, galerinha. Então, mas aqui, meu povo, no viadutão de prazeres, pra que vocês vejam aí quase 10 horas da noite, hein, pra que vocês tenham essa visão, essa daqui, dessa localidade daqui, que muitos de vocês só vêem vídeo daqui de dia, galerinha. É não, Pedro, não é, Pedro? É, é, galerinha, mas o canal Coisa de Recife vem aqui à noite pra trazer vocês aqui pra vocês verem, velho. Então, eu vou por ali pra que vocês vejam como é de baixo. Aqui fizeram uma estrutura bem mega massa, ó. Tem diversos tipos de coisas aqui bem massas, assim, interessante pra que as pessoas, se quiser, virem por debaixo do viaduto, tem diversas opções, sabe, meu povo? De recriamento, de coisas bem bacanas, bem massa, velho. Então, pra que vocês entendam, galerinha, essa parte aqui é tudo debaixo do viaduto, ó. Caramba, aproveitaram aqui pra caramba, velho. Fizeram um parque aqui bem massa, velho. Aqui ficou grande, viu, galerinha? Essa aqui é a verdade, velho. Caramba. Aqui ficou grande pra caramba. Tem muitas coisas aqui, meu povo. Que as pessoas vêm pra cá, podem brincar. Tem esses brinquedos aí bem massa, que espiradão brincando. Mas não é brinquedo não, sabe, meu povo? É coisa de você fazer atividade. É física, sabe? Tem esses parques aqui, ó. Uma quadra bem ampla de... Quadra de jogar bola. Tem uma pista de skate lá do outro lado. Então, aqui é muito grande, velho. Caramba. Assim, se você olhar, tá debaixo do viaduto. É, de uma cidade grande, como Recife. E tem uma mega estrutura dessa aqui, ó, bem grande. É esse tipo de coisa, meu povo. Que você só vai ver no canal Coisa de Recife, velho. Então, é um vídeo aí praticamente exclusivo. Que raramente vocês vão ver aí em outros canais de YouTube. Por conta de quê, Pedro? Por conta, meu povo. Porque eu posso falar pra vocês com toda sinceridade. Eu gosto de fazer vídeo à noite, velho. Então, geralmente, você só vai ver esse tipo de conteúdo à noite. Aqui no canal Coisa de Recife. E agora, galerinha, vamos lá sentir dali o Shopping Center. O Shopping Center de prazer. E, sabe, meu povo, vamos dar uma olhada lá. Pra ver se aquelas ruas dali é meia sombria mesmo, se não é. Então, vocês estão conhecendo tudo aqui, ó. À noite, aqui de prazerão, daqui de prazeres. Agora, aqui é movimentado, sabe, meu povo? Assim, de carro, velho. Assim, você vê que não tem muitos movimentos de pessoas, não. Só tem mais movimentos, mais de carro, velho. Assim, pra baixo, caminhão. Então, pra que vocês entendam, essa rua aqui, galerinha. Essa rua aqui, ó. É a feira do Mercado da Mangueira, ó. Isso aqui de dia, menino. É tanta gente, galerinha, que vocês nem tem nem ideia. É não, Pedro. Não é, Pedro? É, meu povo. O Mercado da Mangueira tá aí. Pintaram o Mercado da Mangueira, velho. Deram um grau do caramba no Mercado Público da Mangueira, velho. Caramba, botaram uma grafitagem bem massa. Bem bacana. Falo pra vocês que ficou bom. Aí é o metrô. Aí em cima aí, ó. É o metrô daqui de prazeres, sabe, galerinha. Então, eu vou entrar aqui, pra que vocês aqui vejam um pouco aqui dessas estruturas aqui, como é o metrô daqui de Recife. Assim, não vou pra muito canto, enquanto a gente tá com a bike, sabe, meu povo? Eu não posso ficar muito longe da nossa bicicleta, não, sabe? Mas, Alvinho, eu vou até ali, pra vocês verem ali como é, como é mais ou menos, sabe? Assim, o que eu vou fazer com que, com que você conheça tudo, algumas coisas aqui de Recife, bem bacana. Então, aqui, se eu quiser entrar aqui, ó. Eu entro, galerinha. Se eu quiser entrar aqui, teu amigo Pedro entra de boinha. Pois aqui o acesso, pra que vocês entendam. Eu esqueci de deixar a minha bike aqui mais ligeirinho. Aqui, pra que vocês entendam, meu povo. É a parte de dentro do metrô. Se a gente passar dessa passarela aqui, praticamente, a gente vai entrar lá pra dentro do metrô. Pra pegar, ó. Pra pegar onde? Pra cidade? Pra isso, aquilo, sabe? Mas, assim, não é pro lado de lá que a gente vai, não, galerinha. Agora, a gente vai lá, ó. No Shopping Center Recife, velho. Vou levar você lá no Shopping Center Recife. Pra vocês dar uma volta lá. Depois do Shopping Center Recife, a gente desce lá pra boa viagem. Agora, essas ruas que a gente vai andar aqui é mais deserto. Aqui é o Terminal de Prazeres, ó. Terminal de Prazeres. Agora, assim, o Terminal aqui, velho, geralmente, aqui não tem muito movimento, não, sabe, meu povo? Por conta de quê, Pedro? Por conta que aqui, galerinha, É, não tem muitas linhas de ônibus, não, sabe? Então, é muito difícil. Aqui tem esse movimento dinâmico, feito aquela outra estação lá, que a gente foi lá de ônibus e de metrô. Lembrando pra vocês que chegou aqui e tem internet de graça, viu? É, não, Pedro. É, é, meu povo. Chega aqui, tem internet de graça aí. Feito lá que a gente viu, também tem dois policiais aqui, ó, galerinha, que toma conta também desse patrimônio aqui. Faz com que as pessoas, tipo, trabalhem aí, ó, sem se estressar com nada, velho. Então, aqui é o Terminal também de ônibus de Prazeres, que vocês viram como é que é, mais ou menos. Assim, movimento não tem, caixa eletrônico ali tem. Mas, assim, movimento aqui geralmente não tem, sabe, meu povo? Porque só tem uma linha de, duas linhas de ônibus, velho. E outra, eu nem sei que linha de ônibus é essa. Essa aqui é a realidade. Agora a gente vai se embora, tudo isso aqui é prazeres, ó, galerinha. Tudo isso aqui é prazeres. Tem uma viatura da polícia aqui, ó, velho. É, não, Pedro. Não é? É, é, galerinha. Como assim tu sabe, Pedro? Por conta, né, meu povo? Lá dentro tem uma sirene lá, ligada lá e de caracterizada, sabe? Então, aqui é a feira de prazeres, aqui de dia, pra gente passar aqui, é, a muvuca danada, né? Gente pra cima e pra baixo e tal, aquela agonia. As lojas tudo abertas. E a noite, ó, meu povo, é desse jeito aí, ó. Então, as ruas de Recife, galerinha, ó, é, assim como muitas pessoas pensam, acham, falam, que é bastante, mega, é, perigosa. Não, não, galerinha, não falo pra vocês que não é, eu vou entrar aí no BKI, velho, nesse BKI da feira, só pra ver se é perigoso aí mesmo, assim. Eu gosto de aventura, eu gosto de adrenalina e Pedro é movido a adrenalina, galerinha. É não, Pedro? Pedro? É, meu povo, Pedro é, movido a adrenalina. Então, Pedro vai entrar aqui agora pra gente dar uma volta aqui, agora sim, não é recomendável, viu, não, sabe, meu povo? Entrar nessas partes assim, não. Por conta de quê, Pedro? Por conta? Caramba, velho, você não vê nada, meu povo. Aqui é uma parte, era antiga-feira de prazeres. Caramba, que breu, velho. Aqui dá medo aqui, vim. Aqui dá medo, a banca do meu amigo Jário aí, ó. Aqui dá medo, doido. Caramba. Assim não tem nada, velho, aqui. Caramba, assim, esses tipos de cantacinhos, sabe, galerinha, que faz tipo mais medo. Por conta que é ambiente que quase ninguém anda, sabe? Então, só quem tá andando aqui é nós. Ou até ali depois nós vota, meu povo. Só quem anda nesses cantos aí é o canal topado, testado e aprovado, galerinha, que é o nosso. Então, você só vai ter esse... Só vai ter essas imagens aqui no canal Coisa de Recife. Que é a feira de prazeres, viu, meu povo? Eu tô dando um balão aqui, pra que vocês vejam a feira todinha, velho. Caramba, é breu, velho. É, tem canto que dá um breu, tem canto que não dá. Vou pegar essa rua aqui, sabe, meu povo? Pra gente sair daqui, porque... Também a gente não pode tá dando muito, muito, muito mole, não. Assim, viu, olhou, saiu. Sabe, galerinha? Segredo sempre é esse, meu povo. Então, os becos aqui, é como se tu tivesse dentro de uma favela, velho. Essa aqui é a verdade, mas isso aqui é uma feira, sabe, meu povo? Mas assim, a impressão que você tem é que você tá andando dentro de uma viela. Caramba! Aqui é tenebroso, velho. É assim, quando apagar as luzes, sabe, galerinha? Quando apagar as luzes, velho, que você não vê movimento de nada. Então, fica um breu danado, velho. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a realidade, velho. Pra até sair daqui, vamos embora, meu povo. Sai desse beco aqui, que... Aqui o bambu... O bambu aqui geme com força. Dá, meu brother, beleza? Bom trabalho aí, meu irmão. Que o bambu geme com força, galerinha. Então, pedinho. Já saiu dali, velho. Então, vamos embora, galerinha. Por conta que a gente já saiu dali. A menos mal. Graças a Deus. A gente andou essa parte da feira aí. Eu só andei na outra feira do outro lado de lá. Por conta que não tem movimento, não, galerinha. Tá tudo fechado lá, feira. Mas se tivesse aberto, tá feita essa daí. Ele ia dar uma tainha, velho. Pra que vocês vissem. Eita, caramba. A rua do shopping é essa aqui, meu povo. A rua do shopping é essa aqui, velho. Então, vamos pegar a rua certa, né, galerinha. Senão, a gente vai chegar lá no shopping Santa Recife, não, velho. Então, vamos pegar essa rua aqui, ó. Essa rua aqui, ó, meu povo, é uma rua, assim, meia perigosa. Mas, assim, não é tão perigosa, não, sabe? Mas, assim, as pessoas que falam, velho. Mas, assim, eu não... Eu tô... Graças a Deus, nós estamos passando aqui. É super de boinha, sossegado. Então, ó, galerinha. Por isso que eu falo pra vocês, meu povo. É, não pega a orientação de ninguém, não, velho. Sabemos que nosso Pernambuco, sim, alguns cantos do Brasil todo, se encontra, assim, um pouco tenebroso, galerinha. Mas, assim, também não é tão coisas assim pra gente ficar tão... Com aquilo na cabeça, não, sabe, meu povo? Por conta que eu tô trazendo vocês no escanto aí. Tô mostrando a realidade do nosso estado, velho. Então, aqui é a delegacia, galerinha. Delegacia da Polícia Civil, ó. Caramba, eu fico assim imaginando. Por conta que a delegacia fecha de noite, velho. Não era pra ser 24 horas. Então, meu povo, vamos embora que o shopping mais ou menos aí na frente. Aqui também, pra que vocês entendam. Essa rua aqui, além de chegar no shopping, a gente pode chegar a essa praia de Boa Viagem, a praia de Piedade. É tudo nessa rua aqui, ó. Que a gente tá indo aqui agora. Aqui também pode chegar no Shopping Center Recife. Pode chegar também na Feira do Troca. de Prazeres, que é tudo nessa rua aqui, ó. É não, Pedro. Não é? É, meu povo. Vocês se lembram que eu fiz um vídeo aí dentro desse casarão aí, doido? Caramba, de noite é cheio de barraca, velho. É invadir o doido, invadir, ó. Caramba, invadir o, velho. Invadir o prédio que um dia eu entrei dentro, velho. É o MUFT, velho. Caramba, o prédio tá quase caindo, velho. E a turma invadiu. É como eu disse que esse prédio aí é de um político daqui de Jabuatão, velho. Então, o político deve estar invocado. Essa que é a verdade. Invadir o prédio dele, velho. Pra tirar agora, meu povo, eu não sei não quando esse pessoal invadiu, não, sabe? Mas assim, geralmente quando eles invadem aí, nenhum dono bota a cara, não, velho. Tá doido. Por conta de quê, Pedro? Por conta que o dono foi lá botar queixão. Bora, garotinha, hora de sair que é meu. Vai levar um piautão do caramba, galerinha. Então, pra tirar agora, só com determinação de ordem da justiça, velho. Por conta que sai mais não, galerinha. Assim, apesar que eu nem sei quanto tempo eles estão ali, sabe, meu povo? Mas assim, geralmente, quando eles entram assim, caramba. Não sai mais não, velho. Então, meu povo, aqui a gente tá na rua do shopping, tá ventando pra caramba, velho. Tá ventando pra caramba, assim. É meio de agosto que passou, sabe? Mas assim, ainda tá o vento, os últimos ventos de agosto ainda tá por aqui ainda, velho. Caramba, menos mal, né, meu povo? Que tá ventando, não tá chovendo, né? E esse ano que choveu, não choveu foi nada. Só teve mais ou menos o quê? Duas semanas de chuva foi uma. Então, muito pouco choveu esse inverno. Então, meu povo, chegamos agora num shopping aí. O shopping lá na frente ali, ó. Caramba, assim. Uma sensação que eu tô tendo aqui, vou falar pra vocês, galerinha. É que qualquer uma pessoa pode tirar sua bike do armário, sabe, meu povo? E fazer uma pedalada, velho. Agora sim, o ideal, sabe? É bom que você for pedalar pelas ruas. O bom é levar duas, três pessoas. Pra que vocês não vá só, sabe, meu povo? Aqui é o shopping. É um dos portões do shopping, mas assim, aqui só entra mercadoria, sabe, meu povo? Mercadoria, a gente vai entrar lá na porta da frente. Aqui não é o Recife, não. Aqui é o Guararapes, isso. Eu falei ali o Recife. Mas é por conta que a gente é lá de Recife. Então, a gente fica com muito com o nome do shopping Recife na cabeça. Mas aqui, a gente tá indo pro shopping Guararapes. Assim, geralmente, o shopping Guararapes não tem aquele movimento todo. Que tem um shopping Center Recife, não. Por quê, Pedro? Por conta, né, meu povo? O shopping Recife é mais maior, né? Tem mais loja. Tem muitas, muitas mais coisas. Então, geralmente, não tem muita gente aí, não, velho. Mas assim, possa ter que seja, que eu queime até minha língua, sabe? Teja gente pra caramba aí. Mas assim, eu tô trazendo vocês aqui pra que vocês aí conheçam, vejam como é andar nas ruas daqui de Recife. Caramba, velho, esses atacadão, ultimamente, tá fechando tarde pra caramba. Eu acho que os trabalhadores ficam invocados, velho. Já é 10 horas da noite, meu povo. E o atacadão ainda tá aberto aí, velho. Mas não é atacadão não. É o açaí, sabe, meu povo? Ainda tá aberto. Então, aqui entramos, galerinha. Shopping Center Guararapes, tá vendo? Chegamos aqui no shopping. Eu vim aqui pra que vocês tivessem essa possibilidade de também ver esse shopping à noite. Pois muitas das vezes a gente não consegue ver esse shopping, não, velho. Assim, é de dia, de noite, né? De dia a gente vê pra tudo que é bimboca, velho. Pra entrar, meu povo, só entra por aqui, ó. Eles botam essas barricadas, não sei pra que, esse monte de barricadas aqui no shopping. Boa noite, hein? Boa noite. Bota um monte dessas barricadas, velho. Tá vendo, meu povo? Ultimamente não sei o que tá acontecendo, velho. Mas assim, esse shopping tá perdendo cliente pra caramba. Como assim, Pedro? Como assim, meu povo? Você não vê, tipo, movimento de quase nada nesse shopping, velho. Perdoa aí todos vocês aí que moram por aqui, pois independente que seja em Jaboatão ou em Recife, meu povo, mas aqui tudo faz parte da nossa capital pernambucana. Teu amigo Pedro só tá sendo sincero, sabe, meu povo? Pois você vê um shopping desse aí, eu vejo quantas vagas de carro que você não, que desocupada, velho. Então, pra que vocês entendam, tem quase ninguém dentro do shopping, velho. Essa que é a verdade. Essa que é a realidade. Mas assim, é porque também muitas pessoas, sabe, galerinha, gostam de fazer compra em outros tipos de locais, velho. E a questão também das internets, então aí é uma das entradas do shopping a Recife. Vocês que não conheciam, então vai conhecer agora nesse vídeo mais ou menos como é que é. Você vai entrar lá dentro, Pedro? Meu povo, entrar lá dentro eu não vou não, galerinha. Mas assim, tô trazendo aqui vocês aqui pra vocês verem um pouco da entrada do shopping. Então é isso aí, é uma das entradas. E ali tem outra entrada ali do shopping. Tá vendo? Ah, sim, o movimento hoje no shopping, pra que vocês entendam, vou definir pra vocês. Tá bem tímido. Essa que é a verdade. Bem tímido mesmo. Que você, assim, tipo, você quase não vê o movimento de ninguém, velho. Essa que é a verdade. Então, o shopping Santa Recife aí é outra entrada do shopping. Pra que vocês, aqueles que não são de Recife, não conhecem. Então, meu povo, vamos embora agora. Que a gente vai finalizar o nosso vídeo. Lá na Praia de Boa Viagem. Se não der, a gente termina ali na Marinha. Daí da Praia de Piedade. Pra que vocês vejam. Caramba, não tem ninguém, velho. Na C&A, velho. Ninguém, 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 velho. Essa que é a verdade, meu povo. Ou as pessoas não estão com dinheiro. Ou não tem dinheiro. Ou as pessoas estão deixando mesmo. De comprar, comprar suas coisas em shopping. Ou em qualquer coisa que seja. Em loja. Por isso, tá vendo, meu povo. Você vê aí um shopping. Feito isso daí. Você não vê movimento, ó. Aí, às vezes, as pessoas querem. Vira aí, Pedro. Aí, vocês, assim, caramba. Um shopping aí, tá sem movimento. E aí, quando você vê a cidade do Recife, sem movimento. Muitas pessoas, tipo, começam a massacrar a minha cidade de Recife. Meu povo. Bota na tua cabeça, galerinha. Que as pessoas, hoje em dia, estão comprando tudo pela internet, velho. Inclusive, eu. Eu, que gosto de estar em feira, em loja, essas coisas. Hoje em dia, galerinha. Por conta da correria das nossas vidas. A gente, eu mesmo, eu, Pedro. Eu opto, de vez em quando, de comprar qualquer um biricutico. Na internet, velho. Embora que seja uma coisinha besta. Ou embora que seja uma coisinha simples. Mas, assim, eu compro pela internet. Por conta de quê, Pedro? Por conta, né, meu povo. Aí você compra. Um dia, dois dias. O cara tá aí na tua porta. Vé, não, Pedro. Não é, Pedro. É, é, meu povo. Aqui, a gente tá na avenida Ayrton Senna, galerinha. Isso aqui é Ayrton Senna. Então, é, é, meu povo. Tá brincando, né. As coisas estão mudadas, galerinha. O mundo mudou, meu povo. As coisas já não é como antigamente, não, galerinha. As coisas já não é mais como antigamente. Antigamente, meu povo. Não existia celular. As pessoas não tinham como comprar nada. Tinha que ir na loja mesmo, sabe, meu povo. Mas, hoje em dia, depois que inventou celular, inventou essas tecnologias, essas coisas. Então, fez com o quê? Faz com o quê? Muitas das vezes, as pessoas que queiram estar comprando, tipo, deitadinhas, velho. A pessoa fica deitado, faz suas compras, tipo, de boinha. E as coisas chegam na sua casa. Então, meu povo, agora a gente tá descendo ali pra chegar ali na praia. Pra gente dar uma olhadinha, ver como é que tá. O intuito é vocês verem aí nessa beira dessa praia aí. É a beira da praia de piedade, sabe, galerinha. Tá tendo obra na igrejinha de piedade, hein. Eu não sei se a gente vai passar nela. Vai passar na igrejinha de piedade, galerinha. Pra que vocês vejam como é que tá o movimento aqui, como é que é. Caramba! Assim, meu povo, os piores cantos. Que eu pensava que ia tá muito perigoso, que ia fazer medo, essas coisas. Assim, graças a Deus, a gente passou, velho. Pelo escanto que a gente nem percebeu. Essa aqui é a verdade, galerinha. Assim, os cantos que eu tava pensando, assim, será, velho? Será? Então, esses cantos aí a gente já passou. E agora a gente tá na igrejinha. Dez horas da noite. Tômos aqui só nós. O canal Coisa de Recife. E Jesus Cristo aqui conosco, galera. Então, tá fazendo uma mega operação aqui, ó. Pra fazer essa aula aqui de piedade. É uma mega estrutura. A igrejinha é bonita, velho. Mas, assim, maltratada, sem tá pintada, acabada. Caramba! Como é que as pessoas, velho. Deixa muitos patrimônios. É rico, rico. Feita essa igreja daí, meu povo. Ela referência nesse... Aqui em Jaboatão, velho. Então, eu fico muitas das vezes olhando Como é que as pessoas deixam muitas estruturas riquíssimas Do nosso estado de Pernambuco. Tipo, se apagar, sabe, galerinha? É essa sensação que eu sinto, velho. É que as pessoas deixam as coisas boas Que muitas pessoas do Brasil e do mundo conhecem Essa igrejinha aí. Deixa se acabar, velho. Ali, dá uma pintura, meu povo. Dá uma moral bem massa. Uma moral bem bacana. Ajeita, deixa bem bacana, velho. Depois é um cartão postal Daqui desse bairro, daqui desse município De Jaboatão, dos Guararapes. Então, esse tipo de coisa, sabe, meu povo? Que às vezes a população, até eu mesmo Que sou um pernambucano, eu fico pensando assim Será, velho? Que as pessoas querem mesmo Deixar acabar nossos patrimônios Que existem na nossa cidade, sabe, meu povo? Então, sempre, de vez em quando Eu troco na tela, eu digo assim Ei, 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 ei Tá querendo deixar acabar mesmo as coisas daqui, é Vamos pintar, vamos ajeitar Ah, vamos fazer esse biricutico acontecer Então, é esse tipo de coisas que eu falo, sabe, galerinha? Então, quando eu vejo algumas estruturas Tipo, acabada, maltratada Eu fico invocado Ah, meu povo, tá vendo isso aí? É vida marinha Então, as tartarugas Que tá dando Que botam ovo e tal Essas coisas Ele sempre traz pra cá os ovos Traz pra cá os filhotes de tubarão E um monte de biricutico Eles deixam aí Nessas estruturas aí, ó E aqui, meu povo, aqui em prazer Essa beira-mar aqui É conhecida como o quê, Pedro? Como uma rua, meu povo Que praticamente Não tem movimento Não tem nada Geralmente aqui O que vai ter aqui É muitas coisas que Fornecem ao ser humano Se perder na vida É exatamente esse lugar aqui, velho Assim, geralmente tem muita Graças a Deus Passei por aqui agora Não tinha nem Nem Independente Aquelas moleques Vendendo O corpo Graças a Deus Aqui não vi nada disso Também era outro canto crítico Que eu tava com medo De passar por aqui Mas assim A gente passou Tipo, sossegado Então, nesse vídeo aí Vocês tão comprovando Tão vendo Que a gente de 10 horas E é 10 horas, galerinha Agora Pra que vocês vejam Ainda tá 10 horas ainda É 9 e 49 Então vai dar 10 horas Mas assim Aí muitas pessoas dizem assim Ô Pedro 9 e 49 Pedro Tá cedo Pega tua bike Sai com o equipamento na mão Gravando Na mão Gravando Pra que todo mundo veja Que tu tá gravando Aí eu digo Aí eu digo que Que é isso mesmo Que vocês falam no comentário Meu povo Bota uma coisa na tua cabeça Uma coisa É tu gravar É tu andar nas ruas Normal De bicicleta Outra coisa É tu andar de bicicleta Tá gravando, galerinha Então O risco aumenta mais Por conta que Embora que você esteja gravando Muitas pessoas Não sabem nem o que tu tá aí fazendo Com a De 10 horas da noite 9 horas 11 horas 12 horas Nas ruas Com a câmera gravada Tá gravando o que, boy? Então esse tipo de coisa Que eu falo aqui Essas as dificuldades, galerinha Pra que vocês entendam Sabe, meu povo? Embora que depois Ele vai assistir o vídeo E vai ver Caramba O cara só tá fazendo Só o trampo dele Sabe, meu povo Mas assim, galerinha Quando a pessoa vai assistir o vídeo E tal Que vai realmente saber Que o intuito Era só Tá divulgando Mostrando pra nós Como é as ruas de Recife Mas assim Enquanto ele Não assistir o vídeo Galerinha Essas coisas aqui Faz com que Dificulta, sabe Meu povo Nosso trabalho Então, meu povo Aqui agora A gente tá chegando Aí na praia De boa viagem Pra gente finalizar O vídeo lá, galerinha Caramba A gente andou Por diversas ruas Vé, shopping Chegamos aqui, meu povo No parque Dona Lindu Esse passeio Foi pra que vocês Vissem Como é que ia andar Nas ruas do Recife E também como é que ia andar Nas ruas de Jaboatão Então, vira aí, Pedro Que eu quero ver um pouco Aí do parque Dona Lindu Dona Lindu tá aí, galerinha Assim, geralmente Não tem nada Sabe, meu povo Essa hora Esse horário O parque tá sem ninguém Então, eu vou deixar agora Vocês aí Vinte centavos De imagem, galerinha Daqui da Praia de Boa Viagem Pra que vocês Vissem A finalização do vídeo Aqui na Praia de Boa Viagem Agora que Na Praia de Boa Viagem Possamos dizer Que a gente tá no lugar Sossegado Por conta que Aqui a gente tá Com mais segurança Aqui a gente tá Na rola da praia Geralmente Tem mais gente andando Sabe, meu povo Então, faz com que A gente aqui Fique aquela Preocupação Assim, tipo Nenhuma, sabe Mas, assim As ruas que a gente Veio, andou Assim, dá pra que você Aí se senta Assim, com um pouco De medo Muitas vezes Já pessoas que Não tem conhecimento Como é que andar Nas ruas do Recife Mas, assim Meu povo Dá pra andar De boinha Sossegado Falo pra vocês Que o correto O bom É sempre você Andar com alguém Se for mulher Geralmente andar com dois Jovem O esposo Mas, assim Homem Dá pra andar Sabe De boinha De benção Galerinha Assim Muitas vezes Meu povo Eu ando Falo pra vocês Eu posso dizer pra vocês Que eu ando Com medo Assim, sabe Por conta de que Às vezes Mesmo sabendo que A gente vai pra um lado Vai pro outro Mas, assim A gente fica com aquele Receio Será, velho Que vai passar um cara Na frente da bicicleta E querer Tipo É mexer com a pessoa A gente fica com esse receio Não vou dizer pra vocês Que a gente não fica Por conta Se eu falar isso Eu tô faltando Com a verdade Com vocês Fica, assim Com essa sensação, galerinha Mas, assim Graças a Deus Que deu tudo bem Obrigado Pra que vocês vejam A hora é sair, ó Galerinha Olha Pra que os críticos Falar Vira aí, Pedro Pra que os críticos Dizem assim Ô, Pedro Não sei o que Isso aí foi de seis horas Seis horas Eu não ando nas ruas De seis horas, não, galerinha Eu só ando nas ruas À noite E principalmente Mais tarde Que é pra eu te mostrar As dificuldades Que é andar Na minha capital Pernambucana, velho Assim, menos mal Que deu tudo certo Sempre vai dar certo Porque quando eu saio de casa Pediu sempre falar Com o pai Filho E o Espírito Santo Galerinha Pra que, Pedro? Pra que, Pedro? Pra ele me proteger Meu povo E ele me protege Galerinha Que massa, velho Chegamos, meu povo Chegamos em boa viagem Galerinha Esse aí é o teu vídeo Meu povo Pra que vocês tenham Essa possibilidade De ver as tuas ruas Da tua capital Pernambucana, velho Embora Que eu já gravo Nas ruas do Recife Gravo nas ruas De Jaboatão E um dia Um dia Teu amigo Pedro Vai chegar nas ruas De Olinda, velho Vai não, Pedro Não quer Pedro vai, meu povo Pedro vai, galerinha Então, meu povo Isso aí Os 20 teus centavos Aí de vídeo Quem gostou do vídeo Pedro já falou ali Que curte, galerinha Compartilha, meu povo Comenta No teu canal Coisa de Recife Porque não é meu, meu povo Este canal É de todos vocês Aí do canal Coisa de Recife, velho Pois vocês É quem faz O canal Coisa de Recife Sem o que ele é, galerinha Por conta que Se não fossem vocês Geralmente Sempre Vou dizer Que Pedro Era apenas Mais um Pedalando Nas ruas do Recife Vocês sempre Me dão essa moral Acredita No processo Do nosso canal Vocês confiam No teu amigo Pedro Vocês seguram Na minha mão de pedinho Que é perreira não, garotinho Que tu tá aí E a gente tá daqui Te apoiando Te fortalecendo Com comentário Com like E sempre passando Essa energia Positiva Pra que tudo Deu certo E que tudo Vai dar certo Porque meu povo Já deu certo Então Até a próxima Meu povo Até a próxima Meu povo Ô Pedro Tá bem perto Da igrejinha Para agora não Vai lá Então vou lá Galerinha Vou fechar o vídeo Lá Na igrejinha De boa viagem Pra que vocês Vejam lá A igrejinha Tá bem próximo ali Não tem nem 50 metros Então vou finalizar O vídeo Eu ia finalizar ali Mas vocês aí Ficou com aquela deprê Eu vi daqui Nos olhos de vocês Que vocês já ficaram Naquela deprê Já vai Pedinho Já vai terminar o vídeo Só vou ver ele amanhã Agora Então Pedro Com respeito E o carinho Que eu tenho Em todos vocês A gente vai parar aí Galerinha Finalizar o nosso vídeo O teu vídeo Do teu canal Coisa de Recife Então meu povo Vocês aqui É fora do Brasil Que acompanha aí O canal Galerinha Vai logo se inscrevendo Meu povo Pois sempre Tu vai ter vídeo Daqui de manhã De tarde E de noite Pedro sempre Vai te proporcionar Esses vídeos Bem massa Bem bacana Aqui nas ruas De Recife Jaboatão E ó linda É a igrejinha De boa viagem Pra que vocês entendam Já tá já finalizando Sabe meu povo Algumas pessoas Já tá recolhendo Já os boxe As roupas As coisas Bora meu brother Já tão se recolhendo Então já é quase Dois horas Dez horas galerinha Então as pessoas Já tão dizendo Se tá doido Eu vou a mim embora Então muitas pessoas Já tão indo se embora Galerinha Boa noite senhoras Boa noite minha amiga Que bacana Tira Agora Tira agora galerinha Eu espero minha amiga Sabe que isso aí É a minha patroa Galerinha É não Pai do que É a minha patroa Meu povo Ela que assiste Que curte Que compartilha Pera aí Que gostoso Pera aí Pera aí meu povo Pera aí Obrigado Como é teu nome Minha amiga Lene A senhora vai se ver Amanhã Viu no canal Coisa de Recife Obrigado minha amiga Obrigado minha amiga Lene Então nossa amiga Lene Valeu Então nossa amiga Lene Deu essa moral bem massa Bom trabalho aí meu amigo Nossa amiga Lene Deu essa moral bem massa Tira uma fotinha ali Com o pedinho Então meu povo Aqui estamos na Igrejinha de Boa Viagem Já chegasse Pedro A gente anda demais Meu povo Se vocês olhar Nós andamos Pra Dedéu Agora sim Vem a diferença Daqui onde a gente Já andou Aquela tipo Aquelas ruas Sem movimento Sem nada E aqui a gente chega Na igrejinha de Boa Viagem Você já vê Esse movimento aqui Intenso E muitas pessoas ainda Procurando comer Galerinha Então meu povo Esse aqui foi o vídeo Meu povo Pra que vocês aí Tenham esse vídeo Bem massa Bem bacana Na noite de amanhã Ou mesmo Possa ser que eu poste Até de dia O intuito É vocês assistirem Ou de manhã Ou de tarde Ou de noite E vocês veem a realidade E vocês só veem mesmo A realidade Do nosso estado De ponta a ponta Leste e leste Sul e sudeste Aqui no canal do povo Então até a próxima Meu povo A igrejinha de Boa Viagem Tá ali meu povo A igrejinha ali Olha ali Olha lá meu povo Então tá ali A igrejinha de Boa Viagem Até a próxima meu povo Caramba Até a próxima meu povo Como aqui é bonito Como aqui é lindo Galerinha Essa igrejinha de Boa Viagem Que vocês nem tem Nem ideia Eu conto isso aqui É lindo Acho que mas vem tudo pra cá Galerinha Pra comer Se alimentar Comer um pastelzinho Então muitas pessoas Não saem Da igrejinha de Boa Viagem Fui Meu povo